Que a palma de serpente vai espalhadas pelo chão O samba é perdido lembrando a confusão O samba de ontem não acabou bem O samba de ontem não acabou bem, não Por quê? Por quê? O samba não é só longe, o samba não é só polinha O samba se parece com a vida Nasce e morre todo dia Nascer, essência Corpos e construções, essência Beijos e lições, essência Corpos e construções, essência Entre ventos e lições Carapas de cerveja espalhadas pelo chão O samba não pere lembrando a confusão O samba de ontem não acabou bem O samba de ontem não acabou bem Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o samba não é só polêmica O samba não é só polêmica nasce e morre todo dia na frente essência corpos e construções essência beijos e lições essência corpos e construções essência entre beijos e lições essência corpos e construções sempre se iniciar entre beijos e lições essência Obrigado.